Hoje é dia 2 de agosto de 2008 e estamos aqui no restaurante dos Pesp Senat, aqui no bairro Jardim Atlântico, Florianópolis. E vocês oferecem um buffet, né, a 8 reais, um churrasco, um churrasco igual... 22 tipos de salada, 14 tipos de prato quente, né, mais rostra, peixe e com mais um churrasco, né. Um churrasco que vem com coraçãozinho, frango, costela, 4, 5 tipos de carne, maminha, alcatra, fraldinha. Aí tem javali, tem porco, frango, vários tipos, a variedade é enorme. Você criou todas as sobremesas, né, você criou a variedade barato e abundante. E abundante. Qualidade, quantidade e o preço excelente. Maravilhoso, né, pois é. É livre, né, a pessoa se serve à vontade. E agora, agora está no final, né, dos pedidos, e... Agora é uma e vinte e cinco, né. E é aberto quanto o restaurante? A gente abre às onze da manhã. E qual é o dia da semana? Segunda a sábado. Segunda a sábado, às onze, e fecha às duas, duas e meia, dependendo... Duas, duas e meia. Só funciona de almoço? Não, e à noite a gente tem lanches, moções. Ah, tá. Porque tem o ginásio e o campo de futebol suíço, aqui, né. Aí à noite é para outro público, no caso, né. O endereço é... Avenida Marinheiro Max Chirã, em 36 e 25. No fundo do SESC Senat. O SESC Senat, o que significa? Serviço Social do Transporte. Transporte. Ou Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. É do Sistema S, né, igual SESC Senat, né. Perfeito. E qual o telefone aqui para a pessoa entrar em contato contigo? Três, dois, dois, um, meia, dois, quatro, quatro, ou nove, um, onze, três, um, oito, três. Repita, por favor. Três, dois, oito, um, meia, dois, quatro, quatro, ou nove, um, onze, três, um, oito, três.